E neste dia 8 de junho, nós vamos lembrar da Bem-Aventurada Maria do Divino Coração. A Bem-Aventurada Maria do Divino Coração, ela pertencia à congregação de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor. Natural de Münster, na Alemanha, Maria do Divino Coração nasceu em 1863. Em 1888, ela ingressou no Convento das Irmãs do Bom Pastor, cujo apostolado específico se realiza junto à juventude feminina marginalizada. No ano 1894, quando ela tinha 31 anos, partiu para Portugal. Ela foi superior à das irmãs de sua congregação na cidade do Porto, conseguindo reerguer e consolidar ali a congregação que passava por dificuldades. No ano 1896, caiu doente, afetada por uma osteomielite. Ela morreu no ano de 1899, às vésperas da realização de seu ardente desejo, a consagração do mundo inteiro ao Sagrado Coração de Jesus, por Leão XIII. Irmã Maria ofereceu a Deus o seu sofrimento, se unindo ao servo sofredor que continuamente oferece a sua vida pela salvação do mundo. Vamos então rezar, pedir a intercessão da bem-aventurada Maria do Divino Coração. Deus nosso Pai, juntamente com a bem-aventurada Maria do Divino Coração, invocamos o vosso Sagrado Coração, para que interceda por nós, pecadores. Jesus, divino Mestre, eu louvo e agradeço ao vosso coração, porque entregastes nossa vida, a vossa vida, por mim, por todos nós, o vosso sangue, as vossas chagas, os flagelos, os espinhos, a cruz e a cabeça inclinada me dizem ao coração, Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seu amigo. O pastor morreu para dar a vida para suas ovelhas. Eu também quero dar a minha vida por vós, Senhor, que sempre e em tudo possais dispor de mim para a vossa maior glória. E que eu possa dizer sempre, seja feita a vossa vontade, que em meu coração cresça cada vez mais o amor por vós e pelo próximo. Amém. Bem-aventurada Maria do Divino Coração, rogai por nós.